Bom dia, amigos aí, meus seguidores aí, abençoados, abençoados mesmo, gente, aquela bênção maravilhosa aí, muito obrigado aí por estar aí, né, testando comigo aí, né, esse novo tipo de estar jogando na Loto Fácil, né, gente, não desanime que jogo é jogo, né, gente, então, assim, sou muito grato, que Deus abençoe a todos vocês e estou trazendo aí o resultado da Loto Fácil, né, do concurso 25-59, de quarta-feira, né, que deu 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 e 25. Uma é uma numeração que demora vir, mas vem, né, até eu mesmo já joguei mais ou menos parecido assim, já fiz 13 pontos, né, algumas, acho que era duas vezes, se eu não estou errado, mas essa sequência raramente vem, então eu não aconselho estar apostando nela, né, diretamente, só que você vai gastar muito dinheiro, mas assim, mas é uma sequência que vai ser mais tarde e vem, quando não é 21, é 25, é 23, 25, então é mais ou menos isso, é uma sequência, é uma sequência, você pode ver que faltou só o número 2, 2 e 4, ficou na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, é uma sequência assim, que realmente vem, e os números não sorteados, né, foi o 2, 4, 6, 11, 15, 18, 20, 22, 23 e 24, eu fiz a previsão de nove números, que é o 3, o 4, o 12, 18, né, 20, 22, 23 e 24, né, que eu acho que tem quase certeza que vai vir, eu acho, né, gente, não tenho certeza, e os 6 números que sempre serão jogados, esses números sempre serão jogados, não tem jeito, vocês podem conferir, toda vez que joga eles, no mínimo 4 deles vem, né, no mínimo, então é o 1, 2, 6, 8 e 11, 25, e o palpite para hoje, quinta-feira, o concurso é 25, 60, dia 30 de junho, né, é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 18, do 12 pulou para o 18, mas a gente deve estar se perguntando, nós falamos de 12 pulou para o 18, né, quem diria que do 21 pulou para o 25, você tem que pensar isso, né, de jogo, tudo é possível, né, e dia 29, eu coloquei 10 pontos, eu não fiz 10 pontos, eu não vou mentir para vocês, eu não fiz 7 pontos, não vou mentir, porque eu realmente, quando eu fiz aqui, eu devia ter esquecido, mas eu fiz 7 pontos, tá, gente, ontem, dia 29, tá, então é só você desconsiderar aí 10 pontos e colocar 20 e ter a certeza que foi 6 pontos, tá, e como eu falo sempre, o homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade, boa sorte e muitas bênçãos para todos vocês que estão correndo atrás de algo bom, mas com honestidade e com muito suor, isso é muito importante, gente, muita paz, beijo no coração de todos vocês e confie, acredite, vai dar certo, tem uma música que fala assim, tudo, 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 vai dar pé, né, gente, aqui mesmo, tudo, 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 vai dar certo, né, gente, então vamos confiar, acreditar e só gastar 2,50 aí, que é um jogo só, porque a previsão para um jogo só é muito complicada, se você fazer uma previsão aqui de 10 números, seria mais fácil, com certeza, sempre nós estamos fazendo 11, 12 pontos, mas de um jogo só que eu não quero que ninguém gaste, eu quero que vocês me sigam, mas gastando só 2,50, né, porque aí a gente tem mais chance e vocês não ficam mais animados, a gente faz previsão de 100 jogos para você estar aí gastando aí com 100 jogos, se eu fizer 6 jogos aqui, sempre que eu faço 6 jogos, eu faço 11, 12, 13, né, então assim, aí é muita boa coisa, né, mas gasta muito, né, gasta muito e muitas vezes a gente, muitas vezes vem que a gente também só faz 11 ou o que faz não cobre o custo também, às vezes. Então é isso aí, gente, obrigado, ótimo dia, falou, Carlos G, aquele amigão aí de sempre. Tchau, tchau.